A unidade de pronto atendimento de Toledo causou revolta entre os pacientes. O caso já está sendo investigado pelo CONSAMU. Um bebê de apenas 10 meses morreu na unidade de pronto atendimento UPEN Toledo no começo desta semana. Uma testemunha que estava na unidade presenciou a correria. E eu vi que era uma movimentação grande de entra e sai de médico, entra e sai de enfermeiro e negócio de oxigênio. E teve uma hora que tinha 4 médicos lá dentro. Eu até falei para uma senhora que estava sentada do meu lado, nossa tem um bebezinho muito pequenininho lá dentro. E ele estava com oxigênio, com os caninhos de oxigênio no nariz. Acho que não é bem empobado, só com aquele caninho. Logo o desespero. Teve uma hora que eu escutei que a mãe começou a gritar lá dentro da sala, assim desesperado. Eu não sei se deu parada respiratória no bebê. Ela começou a chorar. A testemunha contou que os médicos saíram com a criança para outro setor da UPA. Depois de alguns minutos, retornaram para a mesma sala, onde estavam inicialmente. E daí eu fiquei acho que uns 15, 20 minutos com o meu filho na sala do médico. Daí a gente foi para o raio-x. Quando eu retornei para o consultório, que eu vi que o médico estava na sala, aí o bebê estava de novo lá na maca. Só que assim, ele já estava meio desfalecido já. A gente via que ele não estava mais aguentando, assim, sabe? Ele estava praticamente morto já a hora que eu vi. E infelizmente a morte foi confirmada. O bebê foi enterrado em Toledo. Segundo quem estava na UPA, os médicos até tentaram salvar a vida. Mas a pergunta é, diante da gravidade do caso, por que o menino não foi entubado? Ou encaminhado às pressas para um hospital? Quem administra a UPA na cidade é o Consamu, que respondeu o questionamento da nossa equipe através de nota, esclarecendo que está tomando as providências necessárias para apurar o ocorrido e que, até o momento, as informações dão conta de que o atendimento foi prestado de acordo com a necessidade que o quadro clínico apresentado pela criança demandava. Entramos em contato também com a Secretaria de Saúde de Toledo, que também enviou uma nota dizendo que solicitou uma investigação criteriosa ao consórcio de saúde dos municípios do Oeste com relação à morte do bebê e que as manifestações sobre o caso ocorrerão apenas após a conclusão deste trabalho. Denúncia séria que exige muita cautela até por parte de toda a nossa equipe para tratar desse assunto e, claro, todos os órgãos acionados investigando. Se alguém errou, essa pessoa vai ter que ser punida e fica aqui os nossos sentimentos aos familiares desse bebê.